E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com a CG Zona CT25 Fan 2008 galera E bora na BR aqui mano, fazer um videozinho aí, um testezinho que é o seguinte, sobre relação tá galera A relação da minha moto mano, tá bem folgada já, tá na hora de apertar e de dar uma engraxadinha nela E vamos fazer um testezinho galera, que vai ser o seguinte Eu vou, vamos andando aqui, já vou explicar pra vocês certinho como é que vai ser Ué? Vixi A moto não queria ligar mano, será que deu um pouquinho de excesso? Fui ligar aqui e ela não queria pegar Mas enfim galera, bora lá Vamos fazer um acelerosinho aqui Vamos pegar, vamos acelerar ela Pra ver quanto que vai dar de velocidade Com a relação do jeito que tá Frouxa E precisando daquela engraxadinha, beleza? E aí depois eu vou voltar pra casa galera Pra gente esticar a relação E também Lubrificar ela, beleza? Eu uso graxa branca sempre Porém hoje eu vou usar óleo de motor Que o pessoal fala que é melhor Que dá mais resultado, enfim Então hoje o teste é o seguinte Vamos fazer aí Uma aceleradinha aí Dar uma aceleradinha com a moto Pra fazer um teste Pra ver Se dá alguma diferença ou não A relação esticada e lubrificada Tá galera? Vamos ver o que ela vai pegar de velocidade agora E depois a gente volta aqui no mesmo lugar E vamos acelerar E vamos ver o que vai pegar de velocidade Beleza? Esse vídeo aqui galera Eu tive a ideia Conversando com um parceiro meu lá no Instagram Tá? O Luiz Aparecido A gente tava conversando lá Tocando uma ideia É... Eu postei um vídeo da... Postei a... O vídeo não Postei uma foto Da minha moto no poço lá E na foto Dá pra ver Tava meio frouxo a relação Entendeu? E aí ele... Falou pra mim esticar e tal Que dava diferença E aí conversando com ele Eu tive essa ideia Beleza? Então vamos esticar aqui Vamos acelerar Vamos ver o que vai dar galera Isso aqui é no retão, tá? Não vou pegar descida não com a moto Ó Vou dar uma baixadinha aqui A gente leva 100 por hora Passar um pouquinho de 100 galera Olha Quase 110 Mas é difícil, hein? Aqui agora galera É uma subidinha Vamos colocar a quinta aqui logo Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui já é uma futatória então tem que tirar a mão aí mas cara não chegou nos 110 em galera vamos ver voltando agora o que a gente consegue ali que ela e agora uma decidir tá ligado e vamos ver se consegue pelo menos 110 e aí eu volto para casa vou esticar vou usar o motor para lubrificar a corrente tá e vamos voltar aqui no mesmo lugar e vamos ver se vai dar realmente alguma diferença ou não beleza o pessoal sempre fala que ajuda né o resultado esticar a corrente lubrificar então vamos ver na prática ó vamos acelerar aqui ó a caminhão agora você vai trabalhar nós aqui e falar 110 chegou é passou em agora aqui ó é uma decidinha tá ligado 120 ó que você tem 20 e passou um pouco mas não chegou a 130 galera Passou um pouquinho no 120 Porém não chegou no 130 Vocês viram ali no painel Eu não sei como é que tá a imagem pra vocês Que tá um solzão forte, cara Não sei se eu consegui ver certinho Mas esse foi o resultado Com a corrente frouxa, beleza? Vamos voltar agora lá em casa Vamos esticar e Lubrificar ela com óleo de motor E vamos voltar aqui pro mesmo lugar Pra gente ver se dá Realmente alguma diferença na prática Beleza? Eu vou dar um talentinho nessa relação Tem que lavar ela, tá? Limpar Tirar toda essa graxa velha E deixar ela zeradinha Mas olha só, ó Passou da hora de eu esticar essa corrente, tá? E agora vamos esticar aqui, galera Já soltei aqui o eixo, tá? Uma chavezinha 10 Você vem apertando aqui a porca, galera Você vem apertando aqui, ó E na hora que você vai apertando Já puxa a roda pra trás, tá? Olha só Já vai dando uma esticadinha aqui Beleza? E vou dar uma esticadinha boa, né, cara? Não vamos esticar tão pouco, não Lembrando que o mesmo tanto Que você esticar desse lado Você tem que fazer do outro lado também, tá? Pra deixar a roda 100% alinhada Olha só Aí, galera Ficou bem pouquinho, ó Tá vendo aqui, ó? Tem que ficar uma folguinha, tá? Ó Ficou bem pouca folga mesmo Tá vendo, ó? Não pode deixar 100% esticado Vou fazer agora do outro lado ali Vou pegar Vou apertar tudo E aí Vamos jogar o óleo nela, tá? Motunzão vai viver Nessa relação aqui, beleza? E agora partiu a lubrificação, galera Esse óleo aqui Não é novo, tá, galera? Esse aqui É óleo velho Que eu já tirei da CEG Vou lubrificar agora aqui, galera Toda a corrente, tá? E vamos ver se muda alguma coisa Ou não Beleza? Então vou fazer aqui em tudo E já, já Eu volto com vocês Pra gente fazer o teste Galera Voltei aqui com vocês No mesmo lugar Beleza? Já com a corrente esticada E lubrificada Igual vocês viram aí E agora Bora fazer o teste Na prática, né? Vamos ver se muda alguma coisa ou não Na moto Na velocidade Questão de velocidade e tal De resposta também Às vezes não muda Na velocidade Mas muda na resposta da moto, né? Vamos ver aqui agora Vamos começar a acelerar aqui depois Quebrar a mola Igual aí Vocês viram no começo, tá? Aqui depois quebrar a mola A gente começa a acelerar Tá valendo depois quebrar a mola Beleza? E vamos ver agora O que que muda, galera? Ó Bora Agora essa marcha Ó Vai cortar agora Cortou Dá aquela baixadinha De leve Parece a mesma coisa, hein, galera? Vou colocar a quinta Só pra ver aqui, ó Coloquei a quinta Vamos ver Ó lá 110 Vamos embora, ó 1.0 aí Tô mandando pau de 1.0, hein? De doido Tomando pau de fiascinha, mano E aqui chegamos na subida, cara Agora a subida, mano Agora não vai mesmo, não Agora vai chegando seio ali Vai travar Mas vamos voltando ali, galera Quando a gente tava voltando Na descidinha ali Ela chegou Quase 130, né? Vamos ver agora Vamos fazer a rotatória ali E vamos voltar Agora é a hora da verdade Vamos ver se ela vai ou não vai No teste com a corrente frouxa Ela pegou quase 130, hein, galera? Nessa baixadinha Ela chegou a bliscar quase 130 Mas não chegou no 130 Vamos ver agora Ó 110 120 Olha uma 160 Tomando pau de 160, mano Ixi, parece que ficou pior Ah, não Não é possível Vou andar só com a corrente frouxa agora, galera Não é possível que piorou Vamos, minha filha Vamos Olha, rapaz Não vai Tá quase no 120 ali, galera Mas não chega no 120 nem a pau, velho Só um descidinho que chegou ali No 120 Vou pegar pra esquerda aqui Vamos acelerar Com força mesmo Mas não dá Já tá no talo Já, ó Tá no talo aqui, já, galera Olha lá 120 Só que aqui, galera É meio retão, tá ligado? Não é descida Não é descida, não Vamos no Wagner 160 O cara tá longe já, mano Tem um quebra-mola aqui Agora eu achei mais perto dela É, galera Cara, eu não lembro não Mas eu acho que Depois eu vejo no vídeo, mano Mas parece Que com a corrente frouxa Ela beliscou 130 Na descida ali, mano Depois da rotatória ali Naquela descidinha ali Parece que ela beliscou Ela quis chegar no 130, tá ligado? Só que não chegou no 130 Mas quase chegou E agora ali parece que piorou, mano A corrente esticada E de lubrificada Parece que piorou a moto Parece que tá quase a mesma coisa Tá ligado? Enfim, galera Eu não sei, mano Eu não sei se esse negócio Funciona mais em moto preparada Porque a minha é originalzinha, tá ligado? E a minha tá meio ruim também Tá precisando de um acerto Ixi, a gente tinha mais uma marcha Não tem O carburador da minha moto, galera Tá meio zoado Então eu tenho que dar um talentinho nela Só que mesmo assim, galera Com a corrente frouxa, mano Tava do mesmo jeito o carburador E parece que ficou um pouquinho melhor, mano Não sei Depois dá uma olhadinha no vídeo ali Vou analisar as duas partes Pra mim ver certinho Mas deixa aqui embaixo As suas conclusões, galera Eu não senti diferença nenhuma Na moto Pra mim tá a mesma coisa E olhando no painel ali Parece que piorou um pouco Na descida ali A quase Pegava 130 Agora ela chegou na 120 Passou um pouquinho só E já Não foi mais Mas enfim, galera Esse é o vídeo, tá? Quis fazer um vídeozinho desse aí Pra vocês Ver se tem alguma diferença Ou não Pra gente tirar As dúvidas aí Beleza? O que vocês acharam aí Do resultado, galera? Deixa aqui nos comentários, beleza? E é isso Vou ficando por aqui Espero Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição Tem o link do meu Instagram Do nosso parceiro Então vai lá E dá aquela força Não esquece Que me siga no Instagram Juliano Gomes YT Pra vocês Ficarem Por dentro de tudo Beleza? Tá, rapaz Quase que eu Pego o bueiro ali Mas é isso Deixa aqui embaixo também Sugestões de vídeos O que vocês querem De vídeo aqui no canal E é isso Valeu E até a próxima Fui! Fui!